Letra do nome, sobrenome, apelido da pessoa que vai te ajudar em alguma situação aí, tá? Eu sou o Cigano Eagle, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, você ajuda o crescimento do canal e isso é muito importante, tá bom? Então não perca tempo, vai deixando o seu like aí. Opção 1, cristal rosa. Opção 2, o cristal da cor verde. Faça a sua escolha, para você que escolheu o cristal da cor rosa, letra do nome, sobrenome da pessoa que vai te ajudar, vai te tirar da dificuldade, vai trazer algum auxílio para você aí. Letra J, letra Q, a letra H, letra B, letra E e a letra L, do nome, sobrenome, do apelido da pessoa que vai te ajudar em alguma situação. Opção 2, o cristal verde, letra do nome, sobrenome, apelido da pessoa que vai te ajudar em alguma situação. Provavelmente as coisas não andam boas, tá? Eu vejo você iniciando ou reiniciando, tá? Algum tipo de situação, pode ser amorosa, pode ser amizade, através da ajuda dessa pessoa. Letra V, letra Y, letra X, letra M, letra P e a letra C, do nome, sobrenome, do apelido. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu vejo você aí. Obrigado.